Uma família inteira está uma semana sem dormir, buscando respostas e tudo por causa desse rapaz aqui, Francisco. Quem é Francisco? Francisco é um rapaz de 21 anos que saiu de São Paulo para trabalhar. Ele trabalha com reparos em usinas, saiu com uma equipe aqui do estado de São Paulo, da cidade de Sertãozinho, para fazer um serviço em Desiolândia, Mato Grosso, uma distância de 1.500 quilômetros. Só que na última quarta-feira, Francisco desapareceu misteriosamente. Esse é um dos principais casos desta quarta-feira, vai ganhar todo o Brasil. As imagens das câmeras de segurança do hotel em que Francisco estava hospedado mostram, eu vou mostrar daqui a pouquinho, segura essa imagem, vem cá. As imagens mostram que o rapaz saiu à noite do hotel, porém a imagem mostra também ele voltando. Só que tem uma coisa que chamou a nossa atenção, mas eu queria só falar para você. É mais um caso, é um novo caso, de uma pessoa que sai para trabalhar de São Paulo, chega numa cidade em outro estado e desaparece. Imagem número 1 na tela. Aqui, essa fotografia para mim é suficiente. Francisco está saindo, camiseta roxa e bermuda branca. Esse rapaz não tem nada a ver com a história, está só chegando no hotel. Por favor, dá play nessa imagem do Uriel. Olha o momento em que ele sai do hotel à noite. Deve ter ido comer alguma coisa. Ele saiu, o colega de trabalho saiu também. O que chama a nossa atenção é que ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando eu mostrar a imagem dele voltando, eu quero ver se você prestou atenção. Olha o Francisco voltando para o hotel depois de alguns minutos. Olha ele voltando. Vê se você reparou alguma coisa diferente nele. Ele está voltando. É o Francisco. Ele estava sem bermuda, hein? Ele estava com a bermuda branca, agora ele está com a bermuda colorida. É. Estampada. Segundo o dono do hotel, não há imagem do Francisco saindo novamente. Tem ele saindo de bermuda branca e minutos depois ele volta com outra bermuda. Isso é estranho. Isso é estranho. Olha lá, isso no detalhe. Ele sai, camisa roxa, bermuda branca. Ele volta, camisa roxa, bermuda estampada. Onde está Francisco? A família está desesperada. Olha só o vídeo que a tia, a Maria do Socorro e os avós do Francisco mandaram para a gente. Pode rodar esse vídeo, por favor. Então, Gotinho, a gente é a família do Vinícius, é minha mãe, meu pai, que são os avós deles. A gente está fazendo esse apelo para quem viu ele nesse lugar, que nos deu uma notícia concreta, sem ser notícias falsas, porque a gente está sofrendo. Desde o dia do acontecido é que ninguém dorme direito, ninguém come. Preocupada com ele, meu pai chora dia e noite, aqui é de madrugada, toda hora estão chorando. Então, a gente faz esse apelo. A gente acredita na força do jornalismo da Record e em Deus também. Então, a gente faz esse apelo, que vocês venham nos ajudar. E quem viu ele, nos ajude, deu um prato de comida, que é isso. A preocupação do meu pai é essa. Ele não está comendo de alguém estar humilhando ele por uma água ou por um prato de comida. Então, a gente deixa com esse apelo. A gente confia, confia no nosso Deus e na força do jornalismo. Então, a gente está colocando agora a reportagem no ar. Eu vou chamar o Henrique Oliveira. A reportagem completa. A gente sai de São Paulo, vai a Sertãozinho, vai a cidade no Mato Grosso, onde tudo aconteceu. O Balanço Geral vai conferir essa história de perto. Uma reportagem especial a partir de agora sobre essa história na tela do Balanço. Marcião, fecha lá. Telão do Gotinão, quero ver. A preocupação do meu pai é essa. Ele não está comendo de alguém estar humilhando ele por uma água ou por um prato de comida. A gente está sofrendo demais. Uma semana sem notícias de Francisco. A família quer saber o que aconteceu com um jovem de 21 anos que viajou a trabalho e desapareceu. A foto, nesse pôr do sol no campo, diz muito sobre ele. Um rapaz apaixonado pela vida do interior e também por cavalos. Há um ano, Francisco trabalha numa empresa de manutenção industrial. O bom desempenho rendeu a ele um convite para prestar serviço no estado do Mato Grosso. Foi a primeira vez que Francisco saiu de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Uma viagem de 1.500 quilômetros até Desiolândia, no Mato Grosso, que para a tristeza da família, não saiu como planejado. É, ele saiu daqui no domingo, chegou na segunda lá, trabalhou dia de segunda, terça, quarta, até às 18 horas. Quando foi às 8h26, se eu não me engano, que eu me recordo no vídeo, está aparecendo que ele sai, mais um colega. E ele fala que foram comprar um salame e retornou, como tem nas filmagens aí. Eu só saiu 8 horas, entendeu? Aí depois eu não vi mais ele, não. Umas 8h e pouco, foi na hora que ele saiu. Aí depois eu não vi. Francisco Vinícius Nascimento Barros estava hospedado em uma pousada. Esse registro da câmera de segurança mostra que no dia 6, quarta-feira, ele sai do local com um colega de serviço. O horário, 8h26 da noite. Repare que o Francisco usa uma camiseta vermelha e uma bermuda branca. Uma hora depois, ele retorna à pousada, mas estava sozinho e usando uma bermuda diferente. Depois, ele não foi mais visto. Os colegas de trabalho só se deram conta do sumiço de Francisco no dia seguinte, já que ele não apareceu para tomar café da manhã, tampouco no serviço. Começava ali, então, um trabalho de buscas. Primeiro, nos estabelecimentos comerciais e bares da região. Testemunhas disseram que Francisco foi visto em uma casa de show. Informação que foi confirmada pela dona do espaço, mas ela não soube dar muitos detalhes. De volta à pousada, os colegas tiveram a ideia de ir até o quarto do Francisco e lá encontraram o telefone celular dele. Mas o aparelho estava com a tela quebrada. Não dava para saber se estava ligado ou desligado. Um detalhe que só aumentou o mistério em torno do sumiço do jovem. O que aconteceu com o jovem? Como ele simplesmente desapareceu depois de entrar na pousada? Ligamos para o colega de serviço que foi visto saindo com Francisco. Por telefone, Sassá comentou que o jovem saiu da pousada pela segunda vez para se encontrar com uma mulher, ainda não identificada. Acho que uma menina mandou mensagem para ele e ele chegou e saiu. Ah, então ele teria ido encontrar essa mulher. Positivo. Mas era alguém que ele já tinha comentado com você alguma coisa? Não, não, não. Mas o que a família estranha é que não há registros da câmera de segurança da pousada mostrando o Francisco saindo novamente para ir ao tal encontro. O dono do estabelecimento foi questionado e gravou esse vídeo para mostrar a estrutura do local. Ele acredita que o Francisco pode ter saído sim, mas pelos fundos. Aqui, ó, quando o pessoal vê que o portão está fechado, eles pulam por aqui, tá vendo? Sobe nessa árvore aqui, ó. Ó, é fácil de subir nela, não é difícil. Tá vendo? Sobe aí e pula. A falta de informações deixa a família angustiada. O Balanço Geral teve acesso a uma troca de mensagens entre a mãe de Francisco e um dos colegas de trabalho dele. Filho, cadê meu filho? Filho, já acharam meu filho. Pelo amor de Deus, me responde, me responde. Não tem nenhuma notícia por enquanto ainda não, viu? Nós estamos aqui na delegacia, as polícias pegam até o nosso celular, nós não estamos podendo ter contato não. O cara impressou para mim rapidinho, para me mandar mensagem para minha mãe e conversar com a firma aí. Se tiver alguma notícia aqui, eu aviso isso. Apreensivos, os avós de Francisco que vivem no interior do Piauí também buscam por notícias do jovem. Quem tiver vindo ele, dê uma notícia certa para a gente buscar. Peço a vocês que virem ele por aí, dêem notícias para a família dele, a mãe dele, o avô, sou aqui do Piauí, que mentiras do Piauí. Eu peço a vocês encarecidamente, se virem meu neto por aí sofrendo, pediram para a família dele. Pelo amor de Deus, mas lá dentro, Deus vai ajudar vocês todos. A Polícia Civil do Mato Grosso abriu um inquérito para investigar o caso e já ouviu seis testemunhas. A grande preocupação do advogado que representa a família é que Francisco tenha sido sequestrado por alguma facção criminosa que age na região entre o interior do Mato Grosso e a fronteira com a Bolívia. Infelizmente, segundo informações das autoridades policiais lá do estado do Mato Grosso, está sendo muito comum pessoas de outro estado irem trabalhar na região e acabam desaparecendo. E depois de um certo tempo são encontradas mortas. Não se sabe qual a ligação dessas pessoas que vão a trabalho e depois são encontradas mortas. Se tem alguma ligação com facção criminosa da região ou não. Então, é um mistério ainda a ser investigado. Podemos ressaltar que lá é um estado de fronteira com outros países. Então, a gente não sabe também o envolvimento de outras facções de outros países também naquela região. A polícia já pediu à justiça a quebra dos sigilos telefônico e bancário do jovem desaparecido. O que pode trazer detalhes para a investigação. E quem sabe, dar a resposta que a família tanto espera. Então, a gente faz esse apelo. A gente acredita na força do jornalismo da Record e em Deus também. Então, a gente faz esse apelo que vocês venham nos ajudar. E quem viu ele, nos ajude. Deu um prato de comida que é isso. A preocupação do meu pai é essa. Ele não está comendo de alguém estar humilhando ele por uma água ou por um prato de comida. Então, a gente deixa com esse apelo. E a gente confia. Confia no nosso Deus e na força do jornalismo. Olha, é um caso misterioso, intrigante. E eu vou pedir para a polícia local de Desiolândia, Mato Grosso, empenho. O pessoal assiste a gente lá também. Empenho nesse caso. Rapaz, sai aqui de São Paulo. Há trabalho. Precisa dar uma resposta a essa família. Precisa realmente contar, fazer uma investigação e contar à família o que a polícia sabe. Eu prometo a essa família, já que a família confia no nosso trabalho, que a gente vai ficar em cima desse caso até uma resolução. Até termos uma resposta. Mas é um caso intrigante, porque o rapaz sai, talvez para jantar, sai do hotel, vai comer alguma coisa ali perto, tem. Só que ele saiu com uma bermuda. Ele volta com outra. A gente estava conversando aqui, será que o rapaz no meio do jantar deixou cair, sujou a roupa, tem uma lojinha ali, ele foi, comprou, trocou? Pode ser. Pode ser. Pode ser. O que chama a atenção é que ele entra no hotel e não sai mais. Ah, Gotinho, será que ele saiu pelos fundos? Por que ele sairia pelos fundos? Por que ele pularia o muro para sair do hotel? É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Você está num hotel, você saiu pela porta da frente para ir almoçar, para ir jantar e voltou. Se você vai sair novamente, você quer esticar, você está de folga, você está na sua hora livre, você vai fazer o que você bem entende? Ok. Por que ele sairia pelos fundos pulando o muro? Porque pelos fundos só pulando o muro. Por que ele sairia por lá e não pela porta da frente? Para não ser visto? Por quê? Ah, porque ele está a trabalho e não queria ser visto? Pode ser também. Pode ser. Existem várias possibilidades aí, Lombardo. Não, mas então, olha, o dono da pousada tem que explicar muita coisa nessas imagens. Os amigos tem que explicar melhor e a polícia tem que se empenhar. Não é pessoa desaparecida, não. Aí a coisa é diferente. O jeito sai, volta uma hora depois, mas não tem... Ah, pulou o muro. Mas por que você vai pular o muro? Se não chega lá e fala, escuta, eu preciso sair, pode abrir o portão? Mas a Cláudia está dizendo aqui, como ele estava a trabalho, talvez não queria sair pela porta da frente. Não, mas ele não é o mesmo. Quantos anos tem ele? Não tem 14, 15, 16 anos. Ninguém está cravando. Deu. É que a pousada fecha o portão ali às 10 da noite. Eu só estou dizendo, são possibilidades que a polícia vai ter que trabalhar com todas elas. São hipóteses. A família está desesperada, aos prantos, chorando nesse momento, buscando informações. E a gente vai atrás, estamos entrando em contato com a polícia lá do Mato Grosso. E a qualquer momento a gente pode ter novas informações. Tem que ter o interesse da polícia. Se não, do contrário, a família vai ter que sair do Piauí, do Sertãozinho, para ir lá. Não dá, né? Desde a Holândia. Tchau.